Natureza e Literatura, o Globo Comunidade volta em instantes. Poeta Tiago de Mello, o senhor é um autor que, além de escrever os poemas, o senhor gosta muito de dizer o poema. A palavra falada na poesia é fundamental? Pedem muito que eu digo meus poemas e eu gosto de dizer, porque acho até uma necessidade. A palavra escrita é muito importante. Aliás, eu não escrevo, eu manuscrevo, escrevo com a mão meus poemas. Prós eu posso ir para o computador. O poema se resiste ao computador, só vai quando já está pronto o manuscrito. O poeta Malarmi dizia, não preciso falar em francês, sem música não tem poesia. A música das palavras, e sobretudo dito pelo autor, por quem fez o poema, penetra rapidamente e entra pelo coração da inteligência e pela inteligência da sensibilidade. A palavra falada tem um impacto maior, porque o poeta... Disse o meu querido irmão Ferreira Goulart uma vez, que o poeta quando fala, ele vira personagem dele próprio. Ele entrega a mensagem que ele está falando, conversando, ele passa a conversar. E o poema tem um poder de persuasão, quando falado, quando dito, a palavra escrita tem a vantagem que você volta quantas vezes quiser para reler. Você pega o Homero lá naqueles tempos, pega o Quevedo, pega o Drummond, pega o Bandeira, reler quantas vezes quiser. Mas hoje, com o avanço da tecnologia em matéria de áudio, você tem um CD, vários CDs meus, como eu posso ler o... Antes de viajar, antes de outra minha casa lá no coração da floresta, onde eu vivo, em Barreirinha, lá no Amazonas, eu me despedi ouvindo Bandeira. Ele, meu querido Bandeira, poeta de tanta importância na minha vida, que meu filho Manduca, que morreu, vivia aqui em Pernambuco também, imitava Bandeira dizendo a vocação do Recife. Pois eu ouvi a vocação do Recife, há três dias atrás saindo da floresta. E o senhor lembra de algum trecho de a vocação do Recife? Isso foi uma maravilhosa do poeta Manoel Bandeira. Te esperarei com mafuais novenas, cavalhadas, comerei terra, e te direi coisas de uma ternura tão simples que tu desfalecerás. Pura ou degradada até a última baixeza, eu quero a estrela da manhã. Que maravilha. Maravilha, Bandeira. E agora, um trecho de um poema seu. Venho armado de amor para trabalhar cantando na construção da manhã. Amor dá tudo que tenho, reparto a minha esperança e planto a claridão de um verde novo que vem. Filho da floresta, a água e a madeira viajam na luz dos meus olhos e explicam esse jeito meu de amar e de carregar nos ombros a esperança. Em plena primavera chilena, a cordilheira dos Andes em fogo, quiseram calar para sempre o meu coração de companheiro. Mas atravessei o incêndio e continuo a cantar publicamente. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. O senhor foi um dos primeiros artistas, dos primeiros poetas a falar sobre a questão da Amazônia, os riscos da floresta. A floresta, a Amazônia, corre perigo. Nós devemos aceitar, tu e eu e todos que estão nos ouvindo, porque não é uma opinião pessoal. É a opinião da comunidade científica mundial. É o que afirma o painel internacional de mudanças climáticas da Nações Unidas. São mais de 200 sábios que faz tempo estudam as mudanças climáticas nesse lugar tão lindo onde moramos e tão maltratado por nós que se chama o planeta Terra. A emissão de gases malignos, como o gás carbônico, principalmente, mas também o grau, o carvão, o óxido, nitrógeno, etc., aqueceram de tal maneira a Terra que a temperatura dela é irreversível. Eu acho que não vale a pena dizer que a própria Terra, num processo de alguns milhões de anos, ela própria vem se aquecendo nesse processo, com suas temperaturas internas, nas suas entranhas, vulcões, etc., é um processo de aquecimento. Mas o que elevou tremendamente a temperatura da Terra, cujas consequências já estão ostensivamente, para que todo mundo, ostensivamente se mostrando, para todo mundo ver, ela ameaça impiedosamente, aliás, eu não diria impiedosamente, eu quase diria tristamente, quem destrói impiedosamente a floresta, faz tempo, somos nós. Esse animal, que é o animal mais ilustre da floresta, que é o homem, o chamado humano, o ser humano, e que a cobiça transformou a ganância da riqueza, transformou-o num animal desumano, feroz, ímpio, e que queima as entranhas da floresta, com uma lâmina feita de gás, de fogo, e ingratidão. Eu preciso ressaltar que a Fliporto, ela está focalizando a importância do livro, a importância da literatura, como instrumento de libertação, e como instrumento muito poderoso de formação do ser humano. Eu acho, e não acho, a vida está mostrando que a leitura, ou seja, o livro, ele, quem lê, não apenas sabe mais, vale mais como pessoa humana, porque aprende a entender o ser humano e aprende a entender o que é a convivência humana. Poeta Tiago de Melo, muito obrigado pela entrevista, pelas palavras sempre belas. E eu felicito muito por darem importância à divulgação desse importante acontecimento cultural e particularmente literário que Pernambuco dá para o resto do Brasil. que Pernambuco e Pernambuco